Brasil, o país da diversidade, das várias culturas, das pessoas que marcam, pessoas felizes e acolhedoras. O país da criatividade. Afinal, tem coisa que só tem no Brasil, como o SUS, o sistema único de saúde que é daqui, de graça para todos, em um país com mais de 100 milhões de habitantes. Outro exemplo é o Mais Médicos, um programa de ampliação de atendimento médico para suprir uma carência histórica em um país tão grande e que tem colaborado para o fato de que o Brasil tem mais de 570 mil médicos ativos. E mais do que exemplo, isso precisa ser ação no mundo. Nesses meses de presidência do G20, o Brasil trouxe ao grupo das maiores economias sua experiência em políticas públicas de cuidado com as pessoas. No grupo de trabalho de saúde, o país tem guiado as reuniões em torno de soluções para prevenção, preparação e respostas a pandemias, com foco na produção local e regional de medicamentos, vacinas e demais insumos. E também são prioridades saúde digital e expansão da telesaúde, equidade em saúde, que consideram um olhar integrado sobre fatores socioeconômicos e medidas de promoção de saúde no contexto de mudança do clima. Inclusive, em setembro, foi formada a importante declaração ministerial sobre mudança do clima e saúde e uma só saúde, em que os países do G20 reforçaram a urgência de enfrentar a mudança do clima, com um consenso sobre a importância de utilizar a abordagem de uma só saúde, baseada em evidências e na necessidade de financiamento para sistemas de saúde resilientes. O G20 Brasil é a liderança pelo exemplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL